Então geral, ontem à noite eu arrumei esse JJRC X17 Quando ele chegou ele tava realmente louco, sabe? O drone a gente ligava ele, ele ia pro lado Deixa eu ver, parece que é um corrente Não, não é não Não é não, vamos continuar O drone ia pro lado, ia pro outro Você tinha que lutar karatê contra ele Vingado com capoeira Você dava um tempo mortal, se arpa E o drone tentava te pegar O que vinha na frente ele tentava catar Beleza Aí eu fiz uma alteração que também ficou legal Num SG908 Na verdade tem uma técnica pra isso É necessário a gente avaliar Quais são os potos Os focos De interferência magnética Naquele compasso E trabalhar em cima disso Bom, o resultado desse aqui Eu achei foda Eu vou ligar ele Vamos ver Esse realmente ficou Estranho Impressionante Impressionante Ficou simplesmente o foda Olha Ele tá suave demais Pra subir Pra descer Pra fazer movimentos O drone ficou muito suave O movimento dele tá muito chique A bateria foi pro saco A bateria foi pro saco né Afinal Desse tinha uma mulher que fazia um filme de Aqui é esse filme que a gente assiste Ela falou assim que Prefere sair com um cara gordinho Quando sai com um cara musculoso O cara prefere pegar um quarto Cheio de espelho Aí tá lá com ele E fica se olhando no espelho Eu falo Rapaz Essa mulher já saiu comigo Eu não sei Eu me vi naquela imagem Bom, mas é isso Esse JJRC-X17 Eu fiz esse vídeo rapidinho Só pra mostrar um dos testes Porque realmente os movimentos dele estão suaves pra caramba Nossa, tá assim Você acelera e vai tão suavinho pra frente A subida, a descida Eu vou fazer essas alterações no 908 E nos 907 Nos X17 Que ainda chegaram aqui pra conserto Eu tenho recomendado as pessoas pra enviar pros meus alunos Não os técnicos A gente costuma falar aluno Mas já são técnicos já Mas esse daqui realmente ficou diferenciado O melhor JJRC-X17 vai sair daqui até hoje Vou fazer essa alteração em todos que vierem O controle dele tá tão suave Só pilotando mesmo pra vocês verem Ficou muito gostoso As curvas Nossa Isso aqui não cai mais não Fui